Eu tô com ele desde 2013, tô sem pra ele funcionar. Estamos aqui em São Roque da Fartura, e eu tô arrumando as minhas coisas pra poder fazer o meu rolê. Eu ainda tô só separando algumas coisas aqui. Eu esqueci, infelizmente, a minha câmera digital em casa. Mas eu vou ver o que eu vou fazer pra poder coletar o máximo de imagens e filmagens do momento. Vamos ver o que dá pra fazer. Hoje em dia tem WhatsApp, hoje em dia tem Face, dá pra pegar algumas coisas, mas tem que pegar o material e montar algumas coisas. Você quer um café ou você quer que você vá lá? Então eu já vou montar. E já já eu volto com vocês. Tá, gente, vamos lá. Com o meu celularzinho, meu celularzinho antigo, tô filmando vocês. Tô filmando o pessoal aqui da... Dois Vento? Não sei como é que vão ficar as imagens depois de um tempo. Mas é o que eu tenho pra poder fazer a filmagem de hoje. E a gente faz essa... eu faço essa... Mais pra vocês terem uma ideia do... Do da vibe do momento, por assim dizer. Deixa eu tirar um pouquinho mais pra cá, pra vocês terem uma ideia da dimensão do... de como que tá isso aqui. E vai vir mais gente ainda. Inclusive o que você gosta que seja até melhor, né? Mas... Até porque é o primeiro pedal do ano que eu tô fazendo. Então tá, quem... Vamos ver se... Quem me trouxe pra cá... Na verdade quem me trouxe pra cá pra... Foi o pessoal do... Adiosportes aqui. O pessoal aqui... É... Apresenta-se... Ricardo, prazer... Luiz... Prazer... Marcelo... O pessoal que me trouxe pra cá pra fazer essa... Cicloviagem. É a primeira do ano. E vamos ver como é que... Vai ficar esse terreno aí na hora que eu começar a subir ele. Alguma pessoa que tá ouvindo de... 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 De troller, trailer. Como assim? Aí está. Gente! Sem imagem eu não fico. Sem registrar evento eu não fico. Eu posso pegar o celular, a câmera, o que for. Mas eu vou dar um jeitinho. Tive que pegar... Eu tive que reativar esse celular aqui que tava lá guardado. Lá eu não joguei ele fora. Tive que pegar algumas funções dele ainda pra mim são úteis. Vou dar uma filmada aqui no evento rapidinho. Só pra vocês verem a vibe aqui. Já a gente... Já a gente vai pra correr, não sei. Que horas que a gente vai sair, né? Na verdade. Mas... Vai ser legal. Vai ser legal. Faz tempo que eu também não fazia algum rolê pra fora. Pra poder... Pra poder andar. Pra sempre que eu não fazia isso. Tá. Tava na hora já. Três meses. Quando eu faço vídeo nesse celular. Nesse... Das vezes que eu fazia vídeo nele. Eu tinha que reeditar ele duas, três vezes. Porque um... Um editor de vídeo não aceita o vídeo do outro. Então... Não sei. Mas tá bom. Tá bom. O importante é que eu tô aqui e já já a gente vai começar a correr. Eu tô aqui na... Tribo... Não dá pra ver? Tribo 743. Um bar. O lugar é... São Roque da Fartura. A gente passou no... Na divisa pro São Paulo e Minas Gerais. Nunca pensei que eu ia estar passando por aqui, né? Até aqui tá aparecendo o Joaquim Egídio, gente. Tá aparecendo. Pegou o vinho? Mas tá bom. Vamos lá, então. Valeu. A avaliação que eu tenho desse terreno aqui é que ele é bem complicadinho. O chão... Tá muito distribuído. Tá bem complicado de andar. Tá bem distribuído. E a atenção tem que ser redobrada porque tem esse vídeo que tá passando toda hora. Por isso que às vezes você faz um pedal, passeio, rolê, descaneta, ou correndo de cavalo, de moto, seja lá o que for. Caminhada, caminhada, escalada. Caminhada, escalada, você deve prestar atenção no som do meio ambiente. Quanto mais calmo, você vai conseguir ouvir algumas coisas e alguns sons. E aí vai ser um pouco difícil de você achar onde veio o sol. Por isso, curte-se. Sempre. Preste atenção. Se você for estar aí seguro, onde você vai correr andar, vá devagar. Embora seja empolgação do dia, embora seja empolgação do momento, você deve se policiar. Né? Toda hora, princípio, tem alguém descendo. Tem que ficar esperto com isso. E às vezes, é, tô me cuidando a pouco. Vamos continuar com o meu rolê. Pausa pra foto. Tá aí, ó. Alô? Dá uma parada com o relógio e vê o pessoal chegando. Olha a guarda desse clima, viu? Ele tem mais gente chegando. E mó galera vindo lá. A galera passando. E tem um pessoalzinho passando aqui, uns bezerrinhos. Será que você vai chegar perto do bezerrinho? Ele corre. Você quer chegar perto do bezerrinho? Ele corre? Pera aí, deixa eu ver. Trinta minutos corredos até agora. Fazendo barulho. Vai correndo. Olha o bezerrinho. 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 Olha que bonitinho. Bezerrinho. Onde você vai, Phil? Diz, meu. Você parece que as gazelas da arte, aquela cor do corre. Vem aqui, vem. Aqui, ó. Bezerrinho. Vem cá, vem. Vem aqui. Olha o bezerrinho. Vem aqui. Eu sei. Olha lá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem. Eles vão correr se eu chegar perto. Cuidado não. Cuidado pra ver não. O ser humano é minha. O pessoal é o que? Olha lá. Tá ali atrás de mim, ó. Eu acho. Vem aqui, vem. Esses aqui, não sei quem são. Estão meio que parados. Biruta. Brita. Olha que bonitinho. A vaquinha. Não, não vem não. Vem me não ver não. Vem me não ver não. O que foi? Tchau, gente. Tchau. Eu sou do Cureto. Eu sou do Cureto. Todo mundo, pelo que eu tô vendo aqui, todas as vacas têm nome. Bezerrinho tem nome. Tá, tá. Só vou falar com você porque você foi legal comigo, né? Todas têm nome. Tem a marquinha na orelha. E, né, enfim. Você não vai me morder não, né? Você não vai me morder não. Não. Nossa, é a língua dela esquisita. Fala tchau pra todo mundo aí. Fala tchau pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, não tem que treinar, tá? Tchau, tchau. Tchau pra vocês. Tchau pra vocês. Tô saindo fora. E cara, eu sou o último do pedal? Ou tem mais gente lá pra trás? Seja como for, tô subindo em frente. Até porque o carro de apoio tá chegando. Sempre tem... Ah, não, tá junto. Tá vindo aqui aqui. Então, toda vez que tem um pedal, toda vez que tem um passeio de bike, sempre tem um carro de apoio atrás. Um carro de apoio. Não chegou ao seguinte que a gente tá dentro do trajeto. Se alguém se atrasar, entra no carro de apoio por algum motivo. Ou que machucou, ou que quebrou os clientes. O mesmo esquema dos outros pedais. Então, vambora. Isso aqui é um dos... Um dos riachos. Coisas parecidas se passam por aqui. Se alguém fez. Mas pela cor, não tem cara de ser natural. Não mesmo. Mas faz parte daquelas fazendas que estão ali. Fazenda imperial, se eu não me engano. Ele ali é fazenda. Isso me lembra alguma coisa. E, enfim. Isso faz parte de algum... Tem que fazer parte de um saldo do Brasil. Tem que ser... Reservada. O problema desses terrenos é que você sente que está prestando atenção toda hora do chão. E meu dele já perdeu toda a denícia dele. Isso fica bem difícil. Então, você... Manter o controle, às vezes. Mas dá pra manter isso. Mas dá pra manter isso. Você quer ir na estradinha antiga. Olha, que legal. Olha, eu vou tirar uma foto dessa aqui pra minha área de trabalho. E depois eu vou descer aqui. Tchau. Pra você que está em casa, eu nunca tinha visto isso. Você tem uma... Tem um som aqui. Nossa, gente. Eu amo a minha mão aqui. Não tem a daréia aqui. Por isso que é perigoso, viu, gente? Você começar a filmar. Se você não sabe filmar, se você não tem noção, não tem... Prática. Presta atenção. Onde você vai colocar a sua mão. A teia da areia está aqui. E... Então, você tem um rio. Alguma coisa aqui, que eu não estou chegando. Pra sair aqui. Sai aqui. Tá vendo? Sai nessa parte aqui, ó. É um cano que sai aqui, que vai minar isso tudo aqui até lá embaixo. Não sei quem fez isso. Não sei quem fez. Mas eu vou ter um grande trabalho aqui. Então, vamos lá. 46 minutos e 12 segundos. Corrida. Então, vamos fazer uma... Trajetozinha. Pra você que tem mais de 4 ou 5 anos de corrida e já deve ter feito algumas provas parecidas, vocês vão se lembrar que existem provas de montanha que são esse tipo de terreno aqui. Alguém vai falar assim, ah, é a Bravos. Não. Nem chega perto da Bravos. Bravos, esse é outro departamento que, por sinal, a corrida de montanha é muito mais difícil do que Bravos. que pelo menos você pode descansar. Eu tô falando no apuro de vista da Elite, tá? Mas, enfim. K21. Bobinhas, 42, o aquele do Indomit, Indomit, sei lá como fala essa merda. Não sei como é que chama. E é aquele outro lá que eu esqueci o nome lá, dos Anjos, tá bem? Mesma coisa. Você tem um lugar onde você tem que andar assim, ó. Não é bravos. Não é bravos. É cura de montanha mesmo que tem isso aqui. O máximo que tem é lá em Barueri, uma coisa parecida lá em alguns trajetos, depois do rio, do riozinho, que é o Poseidon. O nome de Deus grego no rio, né? Deus dos mares no rio, mas enfim. O meu pé tá ficando cheio de lama. 47, 36 de corrida até agora. E, vamos lá. Se alguém tiver que passar de carro aqui, o carro deve ser uma Troller, deve ser um Jeep, deve ser aquele blindado M113 do 28B, porque carro convencional não passa aqui. A não ser que seja aquele uninho do WhatsApp lá. Aquele uninho do WhatsApp deve passar aqui. Eu só tenho que se virar com o que tem pra poder fazer algumas coisas. Mas, vamos lá. Tem tempo. O pessoal tá aqui, passando de bike aqui. Eu tô aqui, filmando isso. A região, parece que é cheia de riachos. Mas, quando eu vou ver, é canalizado alguns riachos. Só canalizado. Então, é um sistema, é um sistema primitivo, ou alternativo, de você fazer um bulbeamento de água. E, se essa água estivesse suja, precisaria saber se tá mesmo. Esse carro não tá quebrado por algum motivo, mas isso deve ser consertado. Se aparecer algum desavisado, querendo beber água, é possível que ele consiga. Não sei se essa água é própria pra consumo. Por isso, também, eu preciso fazer outras conferências, pra saber se é toda a água que a gente pode beber na mata nativa. Por causa de N coisas. Tem, 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 tem um colega meu que é, que é competidor, que já falou que algumas, em alguns lugares dá pra beber, outros não. Então, mas, seria tudo bem mais fácil e bem mais simples. Se um homem tivesse, definitivamente, a consciência, a conscientização do meio ambiente. Se respeitasse o meio ambiente. Pra não acontecer algumas coisas que a gente tá vendo agora. Ou a gente desfrutar alguns benefícios. Se uma pessoa a gente tá correndo numa, corrida ou pedalando numa distância muito grande, e não precisar levar a garrafinha, porque a natureza já dá isso de graça. Não se sabe se essa água é limpa. E se for, olha isso aqui. E se for, olha isso aqui. Se essa água é limpa, se for, cara, aqui, ó. O dia inteiro. Dia e noite aqui. Inclusive, tem até um cano de ferro aqui. Tem até um cano de ferro aqui. Que deve ser de alguma tubulação. Ou de... Ou rede de fios, ou alguma coisa que eu preciso, ó. Esse fio aqui, ó. Esse é fio. Fio de alguma coisa, de... Sei lá. Tá. Bora continuar o rolê. Ó. Tem uma goiaba ali no... Tchau. Que ainda tem muito rolê pra frente. Dá só uma filmadinha aqui. Antes de sair. E tem algumas casas que lembram... O interiorzão. Caso da minha avó, era quase assim, ó. Quase assim, ó. É, dá saudade de ir embora lá de novo. Bom? Vamos embora. Tá, enquanto eu aproveito pra fazer filmagens... E tirar a foto pra minha área de trabalho. Eu tô vendo o pessoal aqui chegando. Né? E cada um se vira aí. E... Assim... A minha conclusão é que... Vai lá, coloca no site lá. Porque a bucha tá pegando, hein? Deus nos dá uns presentes. Deus dá presente pra gente. A gente não sabe que tem. Então, às vezes, eu... Penso... Que eu deveria ter começado cedo nisso. Às vezes, eu acho também que... Algumas coisas vieram tarde demais. Mas também nunca é tarde pra começar. Então, independente... Se você é... Amador ou não... Se eu fosse você, eu... Buscava... Outras... Outras áreas. Bom. Depois do Espartã, da Tocha, do K21, da... Da Braavos, da Maratória de São Paulo, das escolas... Dos encontros, do Gavião... Do... Labirinto... De Jogari, do Atibaia, sei lá... Já Dom Pedro, eu imagino... Que ainda tem muita coisa pra fazer. Ah, tem. Tem muita coisa pra fazer. Acabou. Acabou. Gente, aproveita pra acertar a marcha, viu? Tem mais um lance desse aí. Mas vai em frente. Aproveita pra respirar agora. Vocês vão precisar. É só manter a concentração mesmo. Vamos lá. Tá caminhando. Mais ou menos uns dois e meio. É, por aí. Ou menos. Ou menos. Mas tem que subir, com foco mesmo. Vamos lá, gente. Coragem nisso. Hora de partir. Preciso treinar. Gente, eu não sabia que tinha um mirante aqui. Mais outro, hein? Mais outro. Vou aproveitar. Dá uma hora. Vou aproveitar. Olha, isso aqui. Aquela planta lá, é. Esqueci o nome. Parece hortelã. Parece hortelã. É. Olha o outro mirante ali. Saco. Algumas sensações são os mais fortes do Adem. Saborear, né? Então, espero que vocês venham pra esses rolês que eu estou fazendo. E o outro pessoal de bike. Recomendo. Recomendo muito isso. Tem gente que... Não sabe o que faz. Na vida. E tem gente que gasta dinheiro pra poder correr lá fora. Eu ainda acho que existem riquezas que... Ainda não foram exploradas. Pelo menos, na sua cabeça. De cada um. Cabe cada um descobrir isso. Eu estou descobrindo as linhas. Eu estou descobrindo as linhas e... Eu não canso de melhorar. Todas sempre. Todas sempre. A gente sempre está... Pronto pra melhorar. Sempre podemos. Vamos lá no outro mirante já já. Vamos lá. Vamos subir ali. E você quer treinar, meu? Você quer treinar, meu? E pra vocês, a vista está prestes a melhorar. Até agora deu mais ou menos uma hora e trinta e sete de... De tempo e eu não tenho a menor ideia do trajeto. Não sei quanto tempo vai demorar pra fazer o... Esse rolê aqui, mas... Eu não vou soltar a ultimetria pro pessoal e não sei se eu vou correr atrás disso. Mas... Estou aproveitando o rolê de hoje aí. Minha área de trabalho vai agradecer por algumas imagens. Eu vou adorar isso. Só tem que ficar esperto pro... Pro... Celular não escorregar. Que o celular não pode cair, que senão vai perder todos os arquivos. E vai ser muito complicado. Quem tá... Ali é um tobogã? É o outro... É o outro... Tem mais um. Jesus. Já já a gente sobe lá. Enquanto isso eu vou ficar por aqui um pouquinho. Já já vou pra lá. Já já vou pra lá. Meu celular é louco. Meu celular é engraçado. Ali... Falou que tava sem bateria. Agora tem. E lá... Sei lá. Vou gostar desse mirante aqui. Vou gostar muito disso. Olha aí, campeão. Bom. A feitura é de madeira. O que eu tô vendo é bem feito. É... Deixa eu subir. Direito. Deixa eu subir tudo, porque... Senão eu vou ter alucinação. E o Lactado vai confundir com... A vista. Eu não vou conseguir chegar isso aqui. O cara pegou carona ali embaixo. Então é na boa, viu, gente. Eu não sei vocês. Pegou carona ali embaixo. Eu não sei vocês aqui. Não sei vocês aí que estão em casa, mas... Aproveitem esses momentos aqui, ó. Vocês vão agradecer demais. Vamos? Tá? Tá solto isso aqui? Ele balança um pouquinho. Gente, esse bagulho tá balançando. Eu tô saindo fora. Eu falo pra vocês aí. Só vou fazer uma... Só vou fazer uma foto 360 aqui. E já era que você não vou vomitar aqui em cima, velho. Você não vou vomitar que isso aqui em cima. Não vai rolar. Olha, tá parecendo um brinquedo do Hopi Hari, velho. Olha aqui. Se eu tivesse contra o celular aqui com aquele... Aquele pão de selfie, eu ia deixar ali... Do lado aqui, vocês iam ver como que os negócios balançam, velho. Ué? Lança pra caralho. Você é louco, cachoeira. Você é louco, cachoeira. Olha os gaviãozinhos. Os gaviãozinhos. Tranquilo. Tá. Fazer uma foto 360 graus aqui. Tchau. Aproveitar o percurso. Bora. Bom. Chegando rapidinho. Pra vocês verem. Eu teria essa mesma sensação de Joaquim Egídio se... A vila. Se eu tivesse corrido em alguns lugares. Onde eu tivesse acesso. Pra poder chegar a... A vila. De longe. Ou seja. Os lugares onde eu poderia passar correndo. São de propriedade privada. Eu não posso entrar. Aqui não é... Aqui... Não é tão diferente. Mas. Se eu moro aqui. Eu ia estar correndo isso aqui todo dia. Outro vai ser um trem específico. Pra poder... Aprimorar minhas habilidades aí. Que vai ser muito legal. Ia ser muito mais. Eu tô ouvindo... Som de motos. Nada nada. É a Mi 100. É... CB 600. Nada nada ali. Passando. Mas é sim. É... Olha só o visual disso aqui. Rapidão. E tá na hora de ir embora. Tem que terminar, lógico. Se eu tô aqui, eu corri a todos os tantos dias. Ou... Fazer uma periodização, lógico. Aqui podia ser palco do Espartan. Será que dá foco as motos? Não, não vai dar... Não vai dar que eu tô ouvindo elas. Não, não vai dar pra vir. Dá pra vir. Tem os caras andando de bike lá embaixo. O rolê já tá acabando. Então vamos nessa. Eu tô filmando aqui. Tô tentando arrumar algumas coisas. Só me concentrando pra última... Pra última investida. Que seria esse decidão aqui. Que graças a Deus não aconteceu nada demais. O pé tá doendo pra caramba. Mas é referente ao tênis mesmo. Que tá bem complicado de andar. Porque já tá bem usado já. Já... A mecânica aqui já foi. Mas... Tem que continuar. E também um pouco da lombar também. Que tá sentindo um pouquinho dos impactos. Mas... Então tô indo. Tô vazando. Tchau. Até daqui a pouco. A gente finaliza isso. Uma pena que eu cheguei. Tão próximo. Eu devia ter filmado antes. Pra fazer um... Um ferramento mais longo. Mas não deu. O ferramento tá... O ponto de encontro tá aqui. Acabou o rolê. De hoje. Acabou o rolê de hoje. Né? Chegamos. Três horas. Seis minutos. Cinquenta e segundos. Trinta e dois km. De boa. Uma varada. Agora... Agora é só chegar e hidratar. Colocar o corpo dentro do lugar. E a gente já encerra isso. Já já eu tento falar com o pessoal. Se... Se tiver memória do celular. Ou se tiver filha. Mas eu vou... Vá por aqui. Praticamente. Se tiver mais algum vídeo. Póstumo. Eu vou jogar junto com esse. Eu vou ter um trabalho enorme pra editar vídeo. Mas não muito. Então vamos lá. Por fim das dúvidas. Digite o corredor 944 no Google. Pra me seguir nas redes sociais. Depois vocês vão ver. Esse vídeo de hoje aqui. Já disponível na... No YouTube. Alguns pedaços do Face. E por aí vai. Obrigado pela atenção de todos. E... Bom dia. Preciso me reidratar. Parabéns, campeão.